Bom, André, você tem um papel aí que é sobre a doação que a gente vai fazer, né? Isso. Quer contar? Não, quero que... Conta aí, vai. Bom, foi três dias depois que eu vim aqui, vocês me ligaram, disseram que vocês não tinham monetizado a live, mas que se tivessem monetizado, ia dar um valor e vocês queriam doar 25 mil reais para uma organização que lute contra o preconceito, que ensine sobre o holocausto e tudo mais, né? E, primeiro, eu acho que é uma atitude louvável e correta, só que a gente como organização educacional, a Stand with Us, que é a organização que eu sou diretor executivo, CEO no Brasil, Stand with Us Brasil, é uma organização que educa sobre Israel e luta contra o antissemitismo. Só que como o nazismo é uma coisa maior que isso, é uma coisa que é um fenômeno terrível que perseguiu não só judeus, mas outras minorias, a gente decidiu, e como eu também me coloquei aqui humildemente representando outras minorias, a gente decidiu, e eu também comuniquei aqui o pessoal da produção, que concordaram, de a gente dividir isso, né? Em cinco instituições, onde cada uma vai receber cinco mil reais. Primeiro, a Stand with Us não vai receber nada, a gente tem doadores que doam para nós, eu acho que teria, dentro dessas cinco, uma instituição judaica para receber, que é o Memorial do Holocausto. Esse é o Curitiba? Não, esse é o Museu, o Memorial aqui em São Paulo, fica no Bom Retiro, está sob a irresponsabilidade do Rabino David Weitman. Só que as outras quatro organizações que a gente fez a curadoria é a Educafro, queria só dar uma palinha sobre eles, o objetivo geral da Educafro é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta causa, que lutam pela inclusão de negros, em especial, pobres em geral, nas universidades públicas, prioritariamente ou em uma universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira. Então, a gente já tem aqui o contato do pessoal lá. A ACD, que é uma organização que todo mundo conhece, de pessoas com deficiência, é uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em otopedia e reabilitação. A instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde, o SUS e planos de saúde particular, todo mundo conhece a ACD. O Grupo Dignidade, que é um grupo LGBTQI+, o Grupo Dignidade desenvolve ações em várias frentes, sempre focando nesse público, o público organiza campanhas contra o preconceito, grupos de apoio, eventos culturais, oferece consultoria jurídica e atividades educacionais. A Organização Não-Governamental, Curitibana, que atua na defesa da promoção de livre orientação sexual e identidade de gênero, bem como os direitos humanos e de cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Fundada em 1992, foi a primeira organização LGBT do Brasil a receber o título de Utilidade Pública Federal. Queria deixar aqui um abraço grande ao meu amigo Márcio Albino, que está assistindo agora. Fazendo 20 anos essa, está antiga, né? É, antiga pra caramba, não. 30. 30 anos. 30 anos. O Memorial do Holocausto, que eu já falei, e a Associação Internacional Maile Saracali, a Organização de Sociedade Civil, fundada em 2009, sem fins lucrativos, com a missão de propagar a história do povo române, conhecidos aqui no Brasil como ciganos. Atualmente, na participação social em defesa de direitos humanos, nos espaços políticos, democráticos, de elaboração e discussão das políticas públicas, setoriais e de direito, a Associação se dedica a propagar a história, tradições e costumes do povo române, conhecidos como ciganos no Brasil, em defesa e promoção de direitos humanos. São todas as populações que eu citei aqui naquele dia que eu vim. Perseguidos pelo nazismo. E são perseguidos, foram perseguidos também pelos nazistas. Então, assim, justamente, se a gente está recebendo de vocês esse valor, acho que eles vão fazer melhor uso nesse sentido, para, enfim, para eles poderem não ajudar somente as suas populações que eles ajudam, mas também a propagar a causa deles no Brasil. A gente até recebeu, até uma das organizações disse que esse valor que eles vão receber banca a ceia de Natal inteira deles. Então, a gente ficou bastante emocionado e grato de poder participar disso. É, fico feliz e te agradeço, inclusive, por nos ajudar a direcionar melhor, então, essa grana aí. É isso. Obrigado. Obrigado a vocês. E, cara, eu queria que tu me explicasse um pouco como é que funciona a Stand With Us. Stand With Us. Cara, essa é uma história que começa em 2001. Começa durante a segunda intifada, que foi o levante palestino contra a presença de Israel na Cisjordânia e Gaza. Foi, na verdade, uma guerra assimétrica que acontece nos anos 2000. Eu não sei se algumas pessoas devem lembrar. Teve negociações de paz entre Israel e os palestinos. Por que você chama de guerra assimétrica? É um grupos terroristas contra Israel. Tá. Não era exército contra exército. Entendi. Se a Ucrânia for invadida pela Rússia, vai ser tanque contra tanque, avião contra avião. Aqui era homem-bomba se explodindo em shopping, em ônibus. E Israel tendo que fazer incursões, que é o que acontece hoje em dia na faixa de Gaza, mas naquela época não era na faixa de Gaza, em geral. Era na Cisjordânia também, era dentro de Israel. E aí você não vê o inimigo, você não vê onde o cara está, o cara chega de carro, chega de ônibus, com casaco e se explode dentro de um ambiente onde tem civis. Mata a maioria de civis. Isso, e se mata. Ele tem interesse de morrer, né? Então é muito difícil você... Você tem que fazer uma série de coisas para poder evitar que pessoas continuem morrendo. Então, nessa época, era uma época onde Israel estava usando o seu aparato militar pela primeira vez dentro de territórios onde os palestinos moravam. Até então, o aparato militar que Israel tinha não era usado dessa forma. O aparato militar que Israel tinha era usado mais como uma força de policial, uma força de defesa para conter protestos violentos. Mas era mais uma forma, obrigado, mas era mais uma forma de conter protestos radicais, mas não o hardware que a gente fala, tanques, aviões, artilharia, helicóptero e tal, nunca foi usado. É a primeira vez e as imagens eram muito ruins. Em início dos anos de 2000? Isso, começo em 2000, em setembro de 2000, chama Alaksa, Intifada Alaksa, que é o nome da mesquita em Jerusalém. Era um violão antipopular, eram mortos todos os dias e existiam muitos ataques a grupos judeus nos Estados Unidos, principalmente nos campos universitários. Pessoas que se identificavam, tentavam pelo menos explicar a posição de Israel ou falar pelo menos que os israelenses também não têm que morrer por causa disso. E existia muito antissemitismo travestido aí de ódio contra Israel e isso acaba gerando aí um encontro de pessoas da comunidade judaica lá de Los Angeles que se encontram e falam a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos educar as pessoas da comunidade judaica, nem todo mundo tem conhecimento a respeito da história de Israel, de como se deu essa situação, do que gerou e tudo isso. Não tem como explicar, para se explicar 2001, tem que explicar o que aconteceu desde 1860, tem que passar pela história inteira. Então era uma organização que se criou como organização educacional para educar as pessoas dentro e fora da comunidade judaica, assim, visando diminuir a falta de conhecimento. E a tese é, se você diminuir a falta de conhecimento, você aumenta o conhecimento. Se você aumenta o conhecimento de alguém sobre qualquer assunto, a pessoa vai ser menos radical sobre aquilo. Ela vai ter uma ideia um pouco mais equilibrada. Faz sentido. Se você não tem nenhum conhecimento sobre um assunto, você pode ter uma ideia totalmente desviada da realidade sobre qualquer assunto. Principalmente um assunto acadêmico, científico, onde tem provas, onde tem dados, números, etc e tal. E aí começa, ela se espalha, enfim, a organização cresce, abre vários escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em Israel em si também, em 2004. E aí a minha história entra junto com eles em 2014, teve uma guerra em Gaza que demorou 50 dias para acabar, Israel contra o Hamas e a jihad islâmica em Gaza, eu ainda morava em Israel, a gente vai falar disso. Aí eu vim para cá, fiz um monte de palestras aqui, foi a primeira vez que eu viralizei assim no Facebook na época, com postagens que eu escrevia. Eu vim, fiz mares palestras aqui durante 30 dias, voltei para Israel, voltei para cá para morar um tempo aqui. E acabei criando, trazendo a Stand With Us Brasil, que é a Stand With Us de lá, Brasil, Stand With Us, fique conosco em inglês, para o Brasil para trabalhar fazendo cursos, palestras, seminários, promovendo debates, qualificando aí o debate a respeito desse assunto. Dá para dizer que foi você que trouxe para o Brasil? Isso, eu junto com voluntários, eu sou executivo, mas assim, tem um grupo de pessoas voluntárias, doadores, pessoas que ajudaram a criar uma ONG, é uma organização da sociedade civil, aberta, com CNPJ e tudo mais, e a gente se sustenta com doações e a gente promove eventos educacionais a respeito dos conflitos no Oriente Médio, com foco em Israel e com conflito entre Israel e palestinos, o processo de paz também, a relação entre eles, não é só sobre guerra, é sobre paz também, é principalmente sobre paz e não sobre guerra. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai, tem várias paradas.